Na tarde de hoje, uma tentativa de homicídio aconteceu na rua Hilário Bernardo da Costa, no bairro Vilagem do Sol 2, na antiga Rua O. Segundo as informações colhidas pela nossa equipe no local, e até mesmo o que está registrado no boletim de ocorrência, o fato se deu devido a uma discussão por conta de um débito de aluguel. A briga aconteceu entre Joabson Ferreira do Nascimento e Marcos de Souza Pina. Joabson, que é a vítima, estava trabalhando em uma horta. Momento esse que o Marcos chegou e foi cobrar o aluguel. Eles entraram em luta corporal e logo após, Marcos saiu. E retornou alguns minutos depois com uma espingarda calibre .28, onde efetuou dois disparos de arma de fogo contra Joabson. Ele foi atingido nas costas e ainda conseguiu correr por cerca de 150 metros quando caiu na varanda de uma residência. Marcos empreendeu fuga em uma fiorina de corvinho. A polícia foi até a residência na qual ele reside, mas o pai dele informou que não sabia do paradeiro.